Aê, essa é a gangue dos milionários, no toque do foguete é o paredão morcegão, roletando todas as quebradas Pagar de moça de casa, piranha puta incubada, sua micha caiu na banca, gangue treinada na Al-Qaeda Falar que é braba na cama e treinada no sarra, sarra é sexo, sexo que essas puta Gozando eu taco na cara, fica de quatro pra mim, rebolando eu tacando a vara Sexo, sexo que essas puta Gozando eu taco na cara, fica de quatro pra mim, rebolando eu tacando a vara Que ela roça estrega, estrega, estrega Caxerê Que ela roça estrega, estrega Caxerê Pagar de moça de casa, piranha puta incubada Sua micha caiu na banca, gangue treinada na Al-Qaeda Falar que é braba na cama e treinada no sarras Sarra é sexo, sexo, esqueça as puta Gozando eu taco na cara Ficar de quatro pra mim rebolando eu tacando a vara Sexo, sexo, esqueça as puta Gozando eu taco na cara Ficar de quatro pra mim rebolando eu tacando a vara Aquela roça estrega, estrega, estrega a cachere 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 Aquela roça estrega, estrega, estrega a cachere